No passado não ficou tudo aquilo que tu fez Os combates que enfrentou toda a guerra que surgiu Muito valente resistiu O teu coração se abriu para a voz do teu Senhor Quantas coisas te afligiu Mas o dom do Criador como escudo se tornou Ninguém te valorizou Mas eu sei o teu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira tu levantará Pois já decretado está E o céu se alentrará Tudo que te prometi Céus e terras passarão Mas o que eu te falei Há de cumprir Pare agora de chorar Hoje estendo as minhas mãos Meu amor vai envolver Tua alma ou teu ser Nesta guerra tu não morrerás Ouça agora o que direi Pois meu doutor grande errou Aos meus olhos agradou Já um anjo destaquei Pra tua vitória Entregar Ninguém te valorizou Ninguém te valorizou Mas eu sei o teu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira tu levantará Pois já decretado está E o céu se alentrará Tudo que te prometi Céus e terras passarão Mas o que eu te falei Há de cumprir Há de cumprir Há de cumprir Irmão Nesta guerra tu não morrerás Não morrerás Irmão Não morrerás Irmão Nesta guerra Deus Te exaltará Não morrerás Não morrerás Não morrerás Irmão Irmão Nesta guerra tu Não morrerás Não morrerás Não morrerás Não morrerás Não morrerás Não morrerás O que é isso?